Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olhem aqui mais uma vez para mais uma resenha aqui no canal, né? E desta vez eu vou estar falando do shampoo Tio Nátio Engrossador, tá? Mas antes de começar no assunto, se você não é inscrito aqui, se inscreva, curta, comente, compartilhe e ative o sininho também pra você receber as novas... pra você receber notificações dos novos vídeos que eu vou botar, tá? Mas vamos pro assunto, tá bom? Então, eu vou falar hoje do Tio Nátio Engrossador, tá? Nossa, eu estou sem palavras, tá? Como é que um cabelo não vai crescer com tantas coisas que a gente sabe que tem na praça que vai fazer efeito, mas sem de fazer da forma correta, né? Hoje eu já peguei meu gengibre, meu queridinho, e agora o meu novo cronograma será assim. E eu vou colocar o gengibre no couro cabeludo, como sempre, tá? Durmo de um dia pro outro, no dia seguinte eu vou lavar com esse shampoo, tá? Eu estava fazendo meio water only, mas agora eu vou estar lavando com shampoo Tio Nátio até pra eu poder ver se o que as pessoas falam é verdade, se não é verdade, né? Então, vamos falar desse negócio, né? Ó, vocês já viram, né? No vídeo passado que eu coloquei, né? Este kit. Aqui foi o kit que eu comprei, por quê? Vem um shampoo de 415ml e vem o condicionador de 200ml. Gente, olha, o condicionador é muito maravilhoso, sabe? O cheiro de mel, eu não me importo, eu amo, né? Olha como o cabelo tá, gente, ó, 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 ó. Deixa eu ver se eu virei pra câmera, depois eu vou ver. Tá vendo, ó? Olha só, gente. Eu fiz outro amaciamento, tá? Porque cabelo tipo 4, pelo menos o meu tipo 4A, quando ele cresce, os cachos ficam muito assim, sabe? Então eu fiz amaciamento a 12%, mas como eu já falei em outro vídeo, né? Eu não vou ensinar aqui pra você não ir fazer errado e depois dizer que, ah, não, foi cabelo forte que ensinou, não. Você não vai fazer, não. Por minha conta, tu não faz. Eu sei que eu tô fazendo, mas vamos continuar com o assunto, né? Então, esse tio Nath engrossador, pra mim, foi um shampoo, foi a descoberta do século. Porque, gente, ontem quando eu lavei meu cabelo, que o cabelo enxugou, eu tô com uma bola. Eu fiz tudo direitinho. E cabelo cachado, como é que você vai lavar, né? Você vai repartir ele. Você não vai lavar o cabelo como se lava um cabelo liso. Cabelo liso, botou debaixo d'água, penteou, tá tudo certo, né? Mas cabelo cachado, eu divido em seis meses pra poder lavar. Aqui no canal tem vídeo. Vou até botar aí no card, tá? A maneira como eu lavo. Um vídeo que eu fiz que tá tendo até alguns comentários lá. Acho que tá. Não sei não, vou olhar depois. Então, eu coloquei esse shampoo. O shampoo tem um cheiro de mel. Parecendo que você colocou um litro de mel aqui. Aí você pode dizer, ah, mas eu já ouvi o pessoal falando aí, né? Do cheiro do mel. Sim, mas é sempre bom ter um novo testemunho. Eu sou um novo testemunho aqui. O mel é muito maravilhoso aqui dentro. Porque é por causa da geleia real, né? Contém ginseng, quina, contém alecrim, né? Contém aloe vera e também contém aminoácidos. Por que que esse shampoo funciona para crescer e fortalecer? Porque, olha, quina, ginseng e alecrim. E aloe vera. Quando você massageia o couro cabeludo, ó, vai ativar a circulação e vai ajudar a fortalecer o bulbo capilar, né? Ponto. E aí tem os aminoácidos, que vai entrar no seu fio, tá? Outra maravilha que é os aminoácidos, tá bom? Então, o que que acontece com o cabelo que usa um shampoo desse? Só vai encorpar mesmo. Engrossar. Tudo bem, eles usaram isso aqui, bora dizer, vai engrossar. No meu ver, vai encorpar. Porque se o cabelo for fino, o cabelo não vai engrossar, ele vai encorpar. Se o cabelo for grosso que nem o meu, não vai encorpar mais. E ontem, nossa, eu fiquei assustada. Aí ele tá assim, calmo, porque eu peguei, passei o creme, né? Segui com cronograma. Bem, eu lavei as mechas. Primeiro, eu passei no couro cabeludo. Dei uma massagem bem assim, devagarzinho, né? Pra não embolar a raiz, tem que fazer a massagem circular. Depois eu passei nos fios, deixei agir os minutos, de 3 a 4, 5 minutos estourando, tá? E enxaguei. Ponto. Eu só fiz uma vez só. Se você achar que deve fazer duas vezes, você faz. Depois eu usei o condicionador. Nossa, o condicionador, gente, vocês não tem noção. Ai, que delícia o cheiro, gente. É uma delícia. Essa delícia pro cabelo é uma delícia. Aí você vai usar, ó. Deixa eu botar aqui na minha mão um pouquinho. Olha como ele é, ó. Ele é bem firme, bora dizer assim, tá? E vou te dizer, viu, gente? O cabelo engrossa mesmo. Você tá ouvindo agora de mim isso. Porque eu tava vendo as minas falar, agora eu tô falando. O cabelo engrossa mesmo. Olha os cachos como fica mais aqui, ó. Mais fechado. Eu tenho cabelo branco, gente. Mas eu não me importo não. Tá? Eu gosto. Tá tudo certo. O dia que tiver de usar o reno açúcar, eu vou usar, como já prometi. Mas ainda não tive tempo, né? Tudo bem. Aí depois eu acabei de lavar, eu usei esse creme que eu ganhei, ó. Uma queridinha disse, pô, você tem um cabelo bonito. Eu digo, ah, eu vou pegar o creme de penteada só online. Mas o que é que eu faço? Eu botei o creme de penteada só online. Mas quando eu não tô muito afim, eu vou e uso o Dona Trat. Opa. Opa. Dona Trat. Tá vendo? Esse creme... Desculpa, ó. Boa Natal. Esse creme é maravilhoso, gente, também. Eu já falei dele aqui no canal. Vou deixar o creme aí no card. O vídeo que eu falei sobre esse creme e o vídeo de eu lavando o cabelo, fazendo cronograma. Quando eu tiver afim, eu vou fazer o Alter Home. Ó. Com este creme daqui. Eu vou deixar três aqui no card. Vou deixar o desse creme, que é da Inoar. Vou deixar o eu lavando o cabelo e vou deixar o do Dona Trat. Vou deixar três vídeos pra vocês assistirem. Pense no creme que fortalece o cabelo também na hora. Ponto. E ainda tomando suplemento de A a Z. Nossa. Eu também vou deixar no card eu falando a diferença das biotinas. Aqui é completo. A outra biotina com 15 MCG. A outra com 30, que é essa daqui. E a outra com 45, que é pura. Cresce o cabelo sim, gente. Meu cabelo tá enorme. Parece até que enorme, mas meu cabelo tá enorme. Quando ele molha, ele fica enorme. Então, gente. Como é que o cabelo não vai crescer? Fala pra mim. Aí o querido aí, embaixo de ser assim. Mas o cabelo forte, o seu cabelo já é grande. Sim. Mas se você não der manutenção. Tem que dar manutenção. Tem que usar coisas boas, né? Tem que fortalecer. Enfim. Tem que, sabe? Maravilhoso. E outra, gente. Assim que eu tiver a oportunidade, vou estar vendo o fortalecedor e o anti-idade. Tá? Eu vou ver essas duas linhas ainda. E também tem o tônico. Também tem o tônico. Que é tipo spray. Certo? Mas eu acho que eu não preciso usar o tônico não, gente. Porque se não... Agora, eu quero fazer uma ressalva aqui. Se seu cabelo já é forte, usa uma vez por semana, gente. Se shampoo. Não usa duas, não. Não usa duas, por favor. Ah, eu devo intercalar com outro shampoo? Não. Usa ele uma vez por semana. E nos outros dias você faz coaxe. Né? Pode dizer assim. Tá certo? Você pode ter um creme desse e fazer coaxe. Isso aqui fortalece o cabelo. Você não tem noção. Foi outra coisa que eu usei. Que quando eu usei, meu cabelo fez assim. Pareceu que entrou na academia. Tanto com o engrossador como esse daqui. Mas o assunto deste vídeo é tio Nath o engrossador, gente. Ó, já viu que o meu cabelo fica quando ele tá enxuto? Quando ele tá molhado, ele arreia. Mas quando ele tá enxuto, ele mostra a cara dele aqui, ó. Tá vendo? Então, gente. Esse é meu assunto de hoje. Eu tô assim, chocada. Se você já usou, me diga o seu... A sua experiência, porque eu tô contando a minha, tá? Eu tô contando a minha. Vai, me conta a sua experiência, porque eu tô contando a minha. Meu cabelo ficou parecendo uma bola. Ficou parecendo uma bola no cabelo, gente. Só pra você ver. E eu fiquei elétrico. Eu disse, nossa. Quando eu saio, eu prendo ele pra cima. Porque eu não gosto de chamar atenção, não, sabe? E eu só prendo ele assim, ó. Boto ele pra cima assim. Tá bom? Então, o meu cronograma é esse. Pônico de gengibre. Tinho mate engrossador uma vez por semana. Aí eu sigo finalizando. Ou com o SOS da Salon Line. Ou com o Dona Trat. Depende do momento, tá? E como eu vou usar o engrossador somente uma vez por semana. Aí eu vou usar esse daqui. Para fazer colage. Nossa. Cabelo forte. Cabelo, sabe? E outra. Você pode até perguntar. Ah, seu cabelo não tá brilhando. Sim. Meu cabelo é desse jeito. Meu cabelo, ele já tem um jeito de... Ele é seco, sabe? Então, pra brilhar eu tenho que usar óleo e tudo. Mas eu não limpo pra negócio de brilho não, tá? Eu gosto do meu cabelo assim como ele é, ó. Tá vendo? Eu gosto do meu cabelo assim como ele é. E quando o cabelo já é oleoso, então ele brilha mais. Então, meu cabelo não é oleoso. Aí você pode me perguntar. Mas você tá usando o Tio Natio engrossador que resseca? Não, gente. Não é questão que ele resseca. Não é isso, não. Então, quando você usa o Tio Natio engrossador, o que é que acontece com o seu cabelo? Olha só. Você usou o Tio Natio. Ele tem esses ingredientes potentes. Inclusive, o ingrediente é os aminoácidos. Então, quando você lava com os aminoácidos que entra, o seu cabelo parece que ganha uma capa, né? Pela geleia real e os aminoácidos que entra. Então, o seu cabelo, um. Aí, os meus cachos se espalharam assim, ó. O cabelo ficou paciente, ficou elétrico. Mas aí eu peguei, eu usei os cremes finalizadores e deu tudo certo, tá? Se você quiser usar ele, você pode fazer um pré-pull. Você passa óleo antes. Se bem que eu acho que não adianta muito você passar óleo antes, né? Porque se você vai usar o negócio pra poder o negócio entrar no fio, como é que você vai usar óleo? Mas tudo bem. Você pode passar óleo ou um creme antes, faz um pré-pull. Depois você vai, lava o couro cabeludo e deixa a espuma descer pros fios. Pronto. E aí você deixa demorar. Três a quatro, cinco minutos estourando. Não pode ultrapassar disso. E usa depois o condicionador, deixa de três a quatro, cinco minutos também. Tá bom? E eu aprovei, aprovei, aprovadíssimo esse shampoo, gente. Agora, cabelos fortes uma vez por semana. Cabelos fracos, até duas. Não ultrapasse disso. Não brinque. Tá? E, voilá. Você vai ter os seus resultados, como eu tô tendo os meus também. Mas que resultado, de encher mais? Tá bom? Essa é a minha resenha de hoje. Comente aí. Curta. Compartilhe. Se inscreva. Ative o sininho. E fica tudo certo. Tá bom? Eu volto com mais informações. Daqui a trinta dias eu quero ver o que é que vai acontecer. Se ele vai ficar mais assim. E pronto. Então, tchau, tchau, tchau. Sem mais delongas. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.